Assobiou lá nas matas, assobiou, assobiou no terreiro, deu pra ouvir. Assobiou lá nas matas, assobiou, assobiou no terreiro, deu pra ouvir. Meus irmãos, aí vem quem é, é sultão das matas, o caboclo vem aí. Meus irmãos, aí vem quem é, é sultão das matas, o caboclo vem aí. Oi no terreiro, vou cantando pro senhor, ô ô ô ô, é na batida do tambor. Ô ô ô ô, bate forte o tambor, bate forte o tambor, o sultão das matas já chegou. Ô ô ô ô, bate forte o tambor, bate forte o tambor, o sultão das matas já chegou, ô que caboclo.